Fala, galerinha, beleza? Hoje eu estou aqui, vou dar uma aulinha assim, high to fly, seno, cosseno e tangente. Olha só, muita gente tem me pedido pra falar um pouquinho sobre essas coisas, né? Então, primeira coisa que eu sempre pergunto, eu gosto de perguntar pra você que tá comigo, quando que isso apareceu a primeira vez pra você, né? Então, primeira coisa, isso aparece no tal do triângulo retângulo. No triângulo retângulo, a gente já sabe aqui, ó, que nós temos a nossa hipotenusa, nós temos cateto e nós temos cateto, ok? Estou escrevendo aqui, simplificado, você tá acompanhando comigo? Pessoal, aqui tem cateto oposto e cateto adjacente? Tem? Não. Aqui o máximo que pode ter é o tal do tio Pit, né? Aqui a gente pode já falar dele, já vou deixar de brinde aqui, ó, o tal do Pitágoras, o tio Pit. Aqui, o máximo que a gente pode falar aqui é isso, né? Que quando nós pegamos o valor da hipotenusa ao quadrado, isso é igual ao valor de um dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Não tem como falar disso sem falar um pouquinho do Pitágoras, né? Agora, se eu pego esse cara aqui, ó, e eu já faço ele aqui e trabalho com as mesmas coisas, ó, hipotenusa, cateto e cateto. Agora, se eu venho aqui e lanço um ângulo qualquer aqui, ó, vou jogar ele de rosinha aqui, vou chamar ele de alfa. Se eu lanço esse ângulo aqui, aí a gente começa a falar dessas coisas. Em relação a alfa, esse cateto está do outro lado, ele está oposto ao ângulo. Então, esse cateto agora, ele torna-se, então, um cateto oposto. Agora sim. E esse cara que está coladinho a ele aqui, ó, é o cateto que está junto. Ele é o cateto adjacente. Agora, a gente começou a brincar. Então, é importante entender que o triângulo retângulo, pelo retângulo, a gente consegue enxergar o Pitágoras. Agora, se eu coloco um ângulo seja aqui ou aqui, aí eu começo a pensar. Tem um cateto que está oposto ao ângulo e tem um cateto que está junto ao ângulo. O cateto oposto, adivinha só, chama cateto oposto. E o que está junto ao ângulo é o cateto adjacente. É meio redundante, né? Eu estou brincando com essas coisas para te ajudar a lembrar. Tem um vídeo meu aí, inclusive, que eu ensino macete para lembrar essas coisas, tá? Procura aí e me fala o que você acha. Se você quiser ver esse macetinho aqui também numa aula, depois você comenta aí que eu vou fazer para vocês novamente. Olha só. Aqui, eu quero trabalhar com vocês o seguinte, ó. O seno, ele é justamente o que eu vou chamar de seno de alfa. Seno de alfa é o meu cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Então, o seno, ele é uma razão trigonométrica que envolve a seguinte condição, o cateto oposto e a hipotenusa. Então, primeira razão trigonométrica, seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Segunda razão trigonométrica aqui na minha aulinha, o cosseno de alfa, ele é o nosso cateto adjacente, que eu coloquei de azul lá, cateto adjacente, sobre a minha hipotenusa. Olha que bacana. Nessa aula aí, você vai poder revisar várias vezes. Esse tema aqui, ele aparece demais. Então, vai te ajudar bastante. Aí na escola, em algum vestibular, o próprio Enem, algum outro concurso mais pesado. A gente tem feito muitas questões da ESA, do SPSEX. Aparece direto o triângulo retângulo, seno, cosseno, ok? E aí, para a gente fechar as três razões básicas, aqui as elementares, nós temos a tal da tangente de alfa. Aí a tangente, ela vai relacionar os catetos. De que forma, professor? O cateto oposto sobre o cateto adjacente, ok? Se você está curtindo essa aulinha aqui, comenta muito. Coloquei até diferente a tangente, porque eu quero chamar a atenção de vocês aqui. E aqui eu vou entregar dois brindes para vocês. Vou puxar de azul aqui. A tal da tangente, ela também pode ser escrita como sendo a razão entre o seno e o cosseno. Anota essa aí. Esse é o brinde dessa aula, tá? Você também pode escrever a tangente como sendo a razão entre o seno e o cosseno. Professor, como assim? Se você quer essa demonstração, coloca assim, eu quero a demonstração da tangente, que eu vou gravar uma aula falando disso. Mas a tangente também pode ser escrita como a razão entre o seno e o cosseno. Tá comigo? Olha que bacana essa aula. A gente viu um pouquinho aqui do Tio Pitch, para revisar. Nós vimos os elementos do triângulo retângulo, que quando tem um ângulo, aí nós temos o cateto oposto adjacente. Entendemos que o seno é a razão entre o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Professor, me dá rapidamente aquele brindezinho da tabela. Agora, olha só. Vem comigo aqui. Vamos fazer aquela aqui. Fecha, fecha. Fecha comigo aqui. Aquela tabelinha clássica para vocês aqui. Chama, chama comigo. Vou fechar a aula com esse brinde aqui para vocês. Aqui vem o seno, aqui vem o cosseno e aqui vem a tangente. Aqui vem os ângulos notáveis de 30 graus, 45 graus e 60 graus, para a gente fechar lindo e maravilhoso essa aula aqui com o professor Arão, para você ficar o mestre da trigonometria. Está comigo? Vamos fechar aqui? O negócio ficou bom, hein? Quer tirar um print? Deixa eu terminar que você tira aquele print de sucesso. Vamos lá. O seno, ele ficou como? Seno de 30 vale meio. Seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. E aqui já volta. Raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 30. Raiz de 2 sobre 2 é tanto o seno quanto o cosseno de 45. E 1 sobre 2 é o cosseno de 60. A tangente, todo mundo sempre fala que ela é diferente. Então chama no raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Pessoal, tira o print aí. Eu sei que você está querendo ouvir uma musiquinha aqui. Então você pode fazer, né? Se você quiser puxar aqui, o seno aqui já vai. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz em cada um. Não é isso? Tudo sobre 2. Então, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz em cada um. A tangente é diferente? Você sabe como é? Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. É isso, galera. Mas presta atenção. Não adianta cantar musiquinha e não lembrar dos valores. Então se você quer aprender de onde vêm esses valores, escreve aí. Eu quero a demonstração que eu vou fazer um vídeo para vocês. Mas agora, se você curtiu essa aula, comenta muito, deixa muito like. Vamos chegar aí pelo menos 100 likes nesse vídeo? Merece, não merece? 100 likes, tá bom? Ou vou puxar para mil? Fala para mim. Fala para mim. É 100 ou é mil? Comenta aí. Esse vídeo merece 100 ou mil likes. Vamos nessa? Vamos espalhar a matemática pelo Brasil? E vou mostrar para você que é fácil aprender matemática. Vamos que vamos? Uou! 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 Tchau, tchau